Para ser um profissional globalizado e com visão humana de sociedade, o estudante da Universidade Federal do Paraná precisa conviver com alunos de outras nacionalidades. Esta premissa norteou as políticas de internacionalização da UFPR nos últimos anos. Nesta sexta-feira pela manhã, a Agência Internacional da UFPR e o Centro de Línguas e Interculturalidade, o CELIM, realizaram uma cerimônia para receber os alunos intercambistas que por aqui chegam para o primeiro semestre de 2018. Esse semestre, ou esse ano, que seja excelente. Então, aproveitem muito cada dia. Entre os países mais relacionados com a universidade estão o México, a Alemanha, França, Congo, Benin, Haiti, entre outros. Ao chegarem aqui, estes estudantes recebem material de apoio em seu idioma nativo e auxílio para realizar sua matrícula, regularizar sua estadia e ainda encontrar uma moradia adequada. O estudante do curso de Gestão da Informação, Elika Bongo, está no Brasil desde 2015. Cheguei aqui no Brasil, assim como vocês, sem saber muita coisa da cidade. Aqui vocês serão bem recebidos e bem acolhidos. No dia que vocês voltarem e voltarem para o próprio país, a bagagem que vocês levarão daqui será totalmente diferente. Será mais pesada e mais rica do que a bagagem de qualquer um dos vossos amigos que estudaram tanto no vosso país, quanto fora, em um outro país que não seja o Brasil. Mais informações sobre os programas de intercâmbio da UFPR estão no site www.internacional.ufpr.br.